A Nianticlabs anunciou um pequeno evento de alovene que ocorrerá no jogo e trará algumas boas surpresas para os jogadores. Confira abaixo o anuncio feito pela empresa. É época de alovene e temos alguns doces para você. De 26 de outubro até 1 de novembro você ganhará o dobro de doces toda vez que capturar, chocar ou transferir Pokémon. Não se esqueça do seu Pokémon companheiro, porque ele vai te ajudar a ganhar doce 4 vezes mais rápido. O anuncio também diz que teremos mais Pokémon do tipo Ghost, Gastly, Aunteligendar e Psichic, Drowsy e Epum, sendo encontrados por Ai. Se você encontrar mais Pokémon assustadores que o normal, não se assuste, eles querem se divertir também. Assuste alguns amigos, pegue seu companheiro e aproveite esta assustadora e divertida celebração conosco. O evento começa em 26 de outubro. Fique de olho. Junto do anuncio, Pokémon Geo liberou um vídeo mostrando o que teremos no evento, confira. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri